Uh, no, 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 apóstolos do rap, filho do justo E é assim que eu vou, nesse mesmo naipe, nesse mesmo flow Na mente só aquilo que o pai ensinou, se for preciso nós invade Nos beat mais chique, a palavra e o bom pra mim A glória desce, inspiração do pai é o que tá tendo Bora chegar nos loucos que tão no veneno As barreiras mais altas se rompendo A glória desce, juventude ao pai se rendendo Uh, vamos com a alma, disposição nunca falta Nunca é demais aprender, o menino não falta na alma Uma coisa que eu não entendo, se nós somos filhos do mesmo Pai, pra que desentendimentos? Pesa, pureza e talento, não maldade em crescimento E eu jogar uma indireta, direta, mas só que agora tô sem tempo Bora falar de humildade, bora, bora falar de Jesus Que veio de quebra na terra e ensinou de fato como ser luz E seu exemplo conduz, quem você pensa que engana Diz que é feliz nesse mundo, mas só que por Deus a sua alma clama Tem de bom ânimo, Jesus não te esquece E teu clamor alcança o céu, inimigo padece Ele procura sinceridade numa atitude obrece Quanto menor o seu eu, mais e mais em Cristo cê cresce Ó nós de novo da viseiras Bora dar trabalho pro inimigo que festeja Que imagina que vai ter sucesso na rasteira Posso até tropeçar, mas fica prostrado, nós não aceita Só se foi diante do Pai Só se foi diante do Pai